Então conta pra nós como é que é essa má sorte sua ou essa tragédia na sua vida. Eu literalmente começo com as merdas, as desgraças, quando eu nasci, né? Ela é um milagre. É, literalmente. Porque a minha primeira humilhação veio na maternidade. Nossa! Com poucas horas de vida, né? Eu nasci, óbvio, né? É, tá aqui, né? Tá aqui. Mas eu era muito feia. Que isso? Muito feia. Nossa, isso é uma coisa assim, inexplicável. A minha madrinha, ela foi me visitar na maternidade e ela simplesmente falou bem assim com minha mãe. Que ela iria me amar porque era minha madrinha, mas que eu era tão feia que não dava. É tipo o Ciso, né? Do patinho feio. Pois é, a minha humilhação já começou aí, né? Nasci pobre no Brasil e na feia. Só faltou ser preta, pobre e gay. Não é interrompendo não, cara. Mas todo mundo vai falar. Ah, não sei se... Vem. Tosso pro Vasco. Tosso pro Vasco. Tosso pro Vasco. Tosso corintiana. Ah, piorou. Tosso corintiana. Eu não sei se todo mundo vai concordar comigo aqui, cara. Mas eu tenho meu filho, sou apaixonado por meu filho. Mas é difícil você ver uma criança. Você vai falar, nossa, que menino que acaba de nascer. Que é bonito, pô. Que é bonito. Você fala assim, não, mas que coisa linda. Pra mim é tudo igual no maternidade. É porque eu não tenho foto aqui, mas era uma coisa inexplicável. Quando ela nasceu, quem chorou foi o médico. Foi. Minha mãe já tinha que ter olhado, aí eu vou ter que ver. Então o negócio era sério, hein? Parece o joelho, só que o joelho ralado. Parece o joelho, mas o joelho ralado. Eu tenho nem o roxo no joelho. É porque assim, o médico bate na bunda da criança pra ela saber se tá chorando. Ela fez com o médico pra poder... Pra ver que ele tava atenta. Foi tipo isso. E daí pra frente foi só pra trás. Sabe? A minha vida se baseia naquela frase, nada que esteja tão ruim que não possa piorar. E aí sempre piora. Aí piora. Aí toda vez que eu falo, não pode piorar. Gente, a lei da atração, eu acho, porque não tem a menor condição. Porque tem como. Foi, então daí pra frente, comecei. Aos três anos, minha família já percebeu que eu não enxergava muito bem. Inclusive, eu não sei nem onde tá a câmera. Eu não vi de óculos. Mas nasceu com o olho colorido. É, muda de cor aqui, né? Tem que fazer... Eu enxergo, tá? Só no foco, só fazer um dedinho atrás. Aí só que isso, todo mundo começou a observar. E aos cinco anos, então, eu comecei a usar óculos. Ah, tudo bem, né? O óculos, tudo bem. Tudo bem. Não é normal. O menino é que usa óculos também. Sim, sim. Só que não bastava o óculos. O médico falou bem assim, você vai ter que usar um tampão. O que é isso? Um tampão, um tampão, um tampão. Por quê? Aquele de pirata, não é? Você vira a vesga? O que é isso? Não, eu não era a vesga. Só que eu tenho um olho que ele é preguiçoso. Aí, tipo assim, um olho trabalha mais que o outro. O que é isso? Rapaz, eu nunca... Olha, olha o xenofobia aqui, hein? Isso vai ser cancelado. Agora o baianos. Eu nunca ouvi falar disso, que um olho trabalha mais que o outro. Não é sério. O outro é esse corão, né? É tipo aquele corão. Não, é literalmente. Se eu tampar um olho, eu vejo tudo embaçado. E no outro, eu vejo normal. É tipo isso. Só que aí, o outro olho tinha que... Ou meu filho acorda, né? Aí eu ia pra escola. Pirata? Não, começa aí tudo errado, né? Que explica pra uma criança, pras outras crianças, no caso, que era normal uma criança ter problema de vista. Era normal uma pessoa nascer ruiva. Era normal alguém ser extremamente magra. O meu normal era muito diferente das outras crianças. Então eu sofria muito bullying. De piratinha, né? Só que... Só que... A coisa não resolveu por um simples motivo. Eu tinha que subir o morro pra chegar até o ponto de ônibus e chegar à escola, né? Eu arrancava o tampão... Pra poder? No meio do caminho. Porque eu sofria tanto bullying que realmente não dava. Era uma coisa, assim, absurda. Eu já sofria bullying por ser ruiva. Já sofria bullying por ser muito magra. Se morava, Odiva? Eu? Se morava onde? Zumbi dos Palmares. Ó a merda aí, ó a merda! Outra merda da vida, né? Nascia onde? E de vez em quando não sei a gente tá ficando... Que mandou falar isso pra Mariana, né? A cara dela, a cara dela. A cara dela. Fiquei até deprê. É por isso que eu tenho que voltar pra terapia, né? Eu não aguentei. Eu não aguentei, perdão. Fazer um coraçãozinho ali falso. Mariana que entrega tudo, tá? Aham! Ai, ai, ai. Se ela do sítio pica para o amarelo, vão perguntar quantos livros ela apareceu. Como é que é? Quantos livros ela apareceu? Quantos livros? Entendi. Tá bom, mãe, tudo bem. Todo mundo ri. Se tivesse aparecido alguma, eu tava rica, né, gente? Exatamente. Ela é escritora, pô. Ela vai ganhar muito dinheiro depois. Ó, meu filho, que é uma utilidade, Severino? Aí você morava no Zumbi e tava indo pra escola, assim, um tampão, mas tinha que usar o tampão. Tinha que usar, mas eu não usava. Aí minha mãe foi e descobriu, né? Que ela no meio do caminho passava lá, mas... Nossa, você é uma bicha burra também. Em vez de eu pegar o tampão, guardar na mochila, chegar na escola e jogar no lixo, eu simplesmente, no meio do caminho, arrancava o tampão e tacava no chão. No caminho que minha mãe fazia todo dia. Mas aí, como é que você voltava pra casa sem o tampão? Porque era assim, eu não precisava ficar a tarde toda. Ah, você usava um tempo e tirava? É, porque ele tinha que trocar, assim, né? Aí minha mãe falou assim, ah, então você só vai usar até a hora do seu recreio. Chegar na hora do recreio, você tira. Eu só antecipava, né? Eu já subia comendo e tô pra mim, opa. É a hora do recreio. Tá guloso. Que loucura. Ô, Valéria, ele gosta de tampão aqui? Isso, exato. Olha o tampão. Tem como focar aqui? Só que era coloridinho, tá? Bonitinho. Aí, talão. Talão. Ah, ele tá. Que loucura, cara. Peraí, foca no tampão ali. Só pedir aí, ó. Literalmente um pirata. Era muito feio. Tá focando no tampão aí, galera, pro telespectador ver aí. Olha o tampão. Foi o tampão, já foi o tampão? Foi. Foi pra botar na... Aham. Eu tô me sentindo assim, humilhada ao vivo ainda, né? Nossa. Não, a impressão que dá é que foi esse tampão que se faz cirurgia, né? De catarata. Geralmente eu vi. Sim, exatamente. Só que eu tive que usar, né? Meu Deus, coisa ridícula. Que louco. Hoje em dia eu usaria, porque eu tenho plena consciência de como que isso prejudicou, né? Mas naquela época eu tava tipo, dane-se, tô nem aí. Não vou usar e não usei. Aí minha mãe chegou um ponto que ela desistiu também, que tipo, não adiantava, eu não usava. Eu sofria tanto bullying na escola, eu tentei o primeiro dia, mas falei nunca mais. Mas não dava, não dava realmente, né? Aí eu... Tá. Aí passou essa fase e depois eu fui crescendo e eu comecei a sentir umas dores na lateral, assim, atrás, como se fosse na região dos rins, né? Comecei no médico e ouvia coisas absurdas. Teve um médico, por exemplo, que me falou bem assim, que eu era tão magra, mas tão magra, que eram meus rins raspando nas minhas costas. Isso. Sim. E tipo, isso foi uma das coisas mais leves que eu ouvi. E eu fiz muito exame, muito exame invasivo e continuava sentindo dor e nada. Nada, nada, nada de descobrir que diacho que isso tava acontecendo. Até que, depois de muito tempo, muito tempo mesmo, questão de anos, anos, eu indo atrás de médico e não descobri. O que que é isso? Tu nada, não puxou na minha cara aqui, né? Mas enfim. Apareceu um médico, um cubano até, e ele falou, BCAA, vou pedir um raio-x da sua coluna. Eu acho, é tipo assim, gente, você só tem problema de saúde se você for no médico. Exatamente, é por isso que eu não vou. Não vai, cara, eu descobri que eu nunca mais vou. Porque quando eu cheguei lá, eu descobri simplesmente que eu tinha uma escoliose. Mas era um grau muito avançado. Tipo, véia... Tipo, é tipo um grau que não tinha mais tratamento. O que é isso, gente? Uns 11 anos, mais ou menos. 11 pra 12 ali. Caraca. Tipo, não tinha mais tratamento, não tinha mais o que ele fazer. Porque já tinha passado dos 20 graus. Já tinha muito além, eu nem lembro quanto que era. Mas ele também... Hã? E onde que é essa escoliose? Trabalho com provas aqui pra você ver. Como que é isso? Não expliquei que eu não... É literalmente o seu osso da coluna torto. É um S. É um S, literalmente. Ó, tem um print da minha... Do meu raio-x. É que vocês não estão vendo aí, galera. Os bastidores, que é muito legal. É verdade, verdade. Simplesmente o meu celular não vai abrir. Gente, vão fazer a vaquinha comprar um celular pra mim. Olha, tá aí. Mais um perrengue. Ai, ai. Não, esse daqui é o de menos. Ela tá procurando a escoliose dela. Sim. Isso daqui ela é atual, mas... Naquela época tava bem... É. Que isso, cara? Deixa ela apontar pra câmera que a câmera tá nela. É, aponta pra você. Que isso? Literalmente um S. Um S. Essa daqui é ela atual. Foi o meu último raio-x. É, eu tentando ver. Ela vai ficar assim pro resto da vida? Sim. É, exatamente. Exatamente. Pra vocês terem noção, o médico olhou pra minha cara e falou bem assim... Não tem nada que eu posso fazer, é só você conviver com dor até você morrer. Isso aí eu falei assim, nossa, motivador, né? Mas você dança forró, dança funk? Não posso fazer nada. Um esporte? Academia, bicicleta? É assim, eu não posso fazer, mas eu faço muita coisa que eu não deveria. Entendeu? Eu estou falando tipo assim, de andar. Lá ela. Não, agora falando sério. O médico me proibiu de coisas simples, tipo subir escada, andar de moto, tudo. Esporte, tudo, tudo, tudo. Ela subiu escada pra tá aqui, ela anda de moto pra tá aqui, entendeu? Querido doutor, eu não lembro o seu nome. Não lembro o seu nome, não tô fazendo nada disso. Marcelo, doutor Marcelo. Marcelo Franklin? Ah, também vai você gerar, né? Vamos começar o déficit de atenção. Ele aqui? É. Doutor Marcelo, médico do Nova Venécia, vamos fazer um desconto pra ela aqui, viu? Por favor, na próxima consulta dela, viu? Não é ele não, é você. Eu que tô pedindo, tá? Aê, eu gosto de desconto de médico agora, tá? Ele é meu brother. Mas tá, e o médico passou, não falou mais nada, só falou bem assim, você não pode fazer mais nada e vida que segue. Você faz físio? Eu faço academia. Eu vou lá e construo. Como é que fala? Nossa senhora. Eu faço academia assim na minha. Nossa, que pior. Eu vou lá e construo. Agora que eu vou entender. Eu vou lá e construo, entendeu? Eu não faço academia. Você pratica. Gente, meu senso de humor é horrível. Não, mas é muito bom. É péssimo. Não, mas eu acho que... Mas piora. Piora. Mas eu acho que quando a piada for muito ruim, acho que ela é a melhor. Porque muita gente ri porque ela é ruim. É. Oxi. Por isso que eu tô falando que eu já vou guardar pro programa, porque ele tem umas sacadas geniais. Meu cérebro chega num pânico. Cuidado, hein, velho. É, cuidado, hein. É, né? O problema do cérebro é o que me fala. Já viu aquele cara do pânico? Confuso Faria? Aquele do confuso, pô. Nunca pegou pânico, não? Você sabe o que eu tô falando. Eu sei o que você tá falando. Você conhece o Santos do Ratinho? Cadê ele, Santos? Por que mais mais que o Santos? Ele virou bullying com o menino, cara. Cadê ele? Até a produção tá... Porra, a produção. Dá o que você falar aí. Se você tá falando isso, tá aqui ao vivo, vai ser bom pra mim, que muita gente vai vai, vai ser bom pra mim. Vai virar sósia, cara. Vai virar sósia, cara. Caraca, ele vê assim, uma oportunidade de empreender, né? E tudo. Exatamente. Aí, concluindo. Aí tá, passou disso. Aí eu falei, ah, agora chega, né? Chega. Já não enxergava, já não podia nem andar. Aí teve o belo dia que eu estava em Vitória. Vou contar uma coisa muito íntima agora. Nossa. Não, calma, gente. Não é tanto, mas é tipo assim, é um pouquinho... É maior de 18? Ah, não. Não, calma. Meu filho tinha 11 anos com... Aí tá, eu fui uma bela vez em Vitória e estava andando no meio da rua e simplesmente desmaiei. Ah, meu Deus do céu. Desmaiei, desmaiei. Não era hipoclicemia ainda. Ainda. Chegamos lá. Chegamos lá. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Não, mas calma. E eu simplesmente acordei com muita cólica. Muita cólica era a minha primeira menstruação. 11 anos, né? 11 anos. Mas calma que eu vou chegar aí, Mariana, apressada. Quando a gente acha que não pode piorar, tá piorando. Aí vem eu e mostro que pode. Eu tenho uma amiga que ela fala bem assim, que ela gosta muito de conversar comigo, que ela vê que a vida dela não tá tão ruim. Você pode ser um motivacional. Vou virar coach. Virar coach. Exatamente. Mas tá. Aí eu procurei um médico, então, por conta da cólica. Era tipo uma coisa sobrenatural. Uma coisa que eu não conseguia me manter acordada. Aí eu fui no médico e ele só falou bem assim comigo. Pode ser endometriose. E eu comecei a fazer muitos exames, então, desde os 11 anos, né? Fiz, 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 fiz. E nada. Não dava nada. Pra vocês terem noção, teve um médico. Ai, gente, eu só... Meu Deus. Eu só ouço coisa maravilhosa de médico. Ele falou bem assim comigo. Ah, é normal. É porque você é ruiva. Ah, meu pai do céu. Eu olhei assim. Preconceito. Faz muito sentido, né? A pessoa ser ruiva vai sofrer. Antigamente, eles matavam as ruivas, né? Por achar que ser bruxa. E agora a gente tá condenado a sofrer, né? De acordo com o médico. Mas tá. Ai, olha pra vocês terem noção. Eu tô falando de 2012. Este ano, eu procurei um especialista em endometriose. 450 reais a consulta. Só pra vocês terem noção que eu vou deixar meu sofrimento aqui. Fiz uma ressonância. A endometriose lá. Nove anos pra descobrir. Meu Deus do céu. Ou seja, e nesse tempo foi tudo piorando. Tudo piorava. E eu faltava muito na escola. Muito. Eu faltava, tipo, semana. Porque às vezes eu chegava a ficar um mês menstruada. Caraca. E o médico, não, é normal. Normal. O exame não tá dando nada. Realmente não dava nada no exame. Mas não era normal. Não era. Não era normal aquilo. Pois é. Tem cura isso? Não. Ei! Já fica um aviso aí, Samuca. Pode ser mãe? Você pode ser mãe? Não. Sim. Depende. Pera aí. Não. Sim. Depende. Talvez. Talvez. Oi? Ela falando. Não. Sim. Talvez. Como? Não. É porque, tipo assim. Deixa eu te explicar. Pela endometriose, apesar de tudo, eu tenho um grau de infertilidade. Mas que tem tratamento, né? Então, não teria problema em engravidar. Porém, por conta da endometriose, eu chamaria da escoliose, eu não posso. Uau! Por conta da coluna. Porque quando a mulher engravida, empurra, né? Verdade, verdade. No caso, eu teria que ficar nove meses de repouso. Absoluto. Sem fazer nada. Meu Jesus! Porque era um peso em cima da coluna. Aí eu falei, tu mesmo, eu queria ter filho mesmo. Caraca! Você viu aquela história dos melhores do mundo? Do Joseph Klimber? Sim. Depois vocês pesquisam lá, Joseph Klimber, melhores do mundo. Que vocês vão ter exatamente a história dela. Ou também do Zé Minigit, né? Do Revelação. Isso eu não conheço, não. Aí você não... Pô, você não escuta o pagode, não? Pô, só eu que escuto o pagode aqui? Você escuta o pagode? Revelação? Zé Minigit, pô. Zé Minigit. Já teve bronquite, lactospirolojão, incovidão. Ai, minha filha! E aí já fica até o aviso pra quem quiser ter um relacionamento sério com o Valera. Tem que ter um plano de saúde. Tem que ter um bom plano de saúde pra cuidar dessa menina. Por quê? Porque eu vou abrir inscrições, assim, processo seletivo, né? Então você não pode engordar. Não. Caramba. Eu posso nada, né? Se você não percebeu ainda. Rapaz, e se por acaso, Pátio, você cai e pula e engravida? Um exemplo. Um exemplo. Cai e pula e engravida. É assim. É. Como é que você vai fazer, cara? Ué, né? Um acidente, assim. Puta pessoa aí. Um acidente. É. Olha, não, tipo assim... Caraca, não fica pensado nisso, não é isso, louca? Tá bom. Aí, ó. Não, mas... Tá vendo como é que o podcast é importante? O podcast é importante pra poder falar. É pra isso aí, ó. Às vezes a pessoa não pensa ou não sabe o que pode... E aqui ela vai pensar, vai saber, né? Não é isso? Ela vai sair daqui com o novo... Com o novo olhar. Não, não, não. Você não. Você não. Não, mas eu acho que, tipo assim... É, tipo assim, né? No caso, falando sério agora, caberia a compreensão do parceiro. E entender que, tipo, é uma... Seria de risco. Não, com certeza. Mas aí você... Tentaria levar isso pra frente? Sim. Mas, tipo, dentro das limitações. Às vezes você não planeja, mas acaba acontecendo. Meu Deus do céu, não é possível. Uma pessoa vai ter um grau de fertilidade. Vai tomar um anticoncepcional diariamente. Vai ter que adorar. Teve um colega meu, que a esposa tomava remédio, tomou aquela injeção e ainda assim engravidou. Não, eu aqui. Não é possível que eu vou ter esse azar. Não. Imagina. É possível. É possível. Mas isso tem... Mas esses B.O. todo o tempo tem risco de vir alguma coisa assim? Cara, você ficar grávida, tipo, implica alguma coisa... Ou para a plédica? É, isso, é. Para a plédica, talvez. Tá doido. Jesus. Porque dependendo, né? Caraca. Não, não assim. Mas, tipo assim, dependendo do que eu fizesse. Se eu não me cuidar direito, eu teria esse risco. Já pensou se ela gravida de gêmeos? Lascou. É, Valéria. Que isso, tá louca? Não, mas uma dúvida. Faz de conta que... Mas, uma dúvida. O padre tá até ali. Uma dúvida. Faz de conta que você... Bora pensar. Faz de conta que você tá andando na rua, você tropece e cai e há uma pancada muito forte. Pode acontecer? Pode acontecer? Não, assim, só se eu for, tipo... Se bem que minhas quedam, né? Na verdade, tudo pode acontecer, né? É, tudo comigo pode acontecer. Mas aí, depois da essa... Qual é o nome dessa parada? Endometriose. Tem mais? Você quer coliche? Meu Deus do céu. Vamos lá, né? Não. Aí teve o fato de contar aqui pra vocês, no bom português, resumindo, que eu desmaio por qualquer coisa. Teve um belo dia que eu estava na loja... Ela fica quieta e porque desmaiou. Bem dormido? Pá! Boa, boa. Santos deu uma legal. Vamos pra onde ele aqui, ó. Eu posso simplesmente levantar pra só cair e desmaiar. É assim que funciona. Não tô brincando nem tão assim, não. Mas teve um belo dia que foi uma situação tanto engraçada, que hoje eu fico rindo, mas na hora foi assim, um tanto desesperador, porque eu achei que eu tava com um tumor na cabeça. Meu Deus. Calma, gente, calma. Eu trabalhava, né, na loja aqui, no centro mesmo de Nova Venecia, e a loja era do meu tio, mas eu só falei assim com ele, nossa, eu estou sentindo minha pressão baixa. Vou ali atrás, vou comer alguma coisa. Fui, comi, voltei, sentei, falei, olha, não tá melhorando. Tu tinha tomado um copo de ar com sal, já não sabia mais o que fazer. Nada estabilizava a minha pressão. Aí ele falou bem assim, né, em frente aqui à farmácia. Ele falou, eu vou ali chamar, então, o farmacêutico. Você fica sentada aí. Nisso, então, o cliente na loja, só que eu não tinha condições de levantar e atender essa pessoa, né. Eu só falei assim, moça, você pode ficar à vontade aí, tá. Eu desmaiei, eu só virei pro lado e capotei, pum. Você sozinha na loja? É, tava com essa moça, né, cliente. Ela roubou a loja inteira. Não, eu tava sentada num lugar que, graças a Deus, não tinha nada do lado, né. Só que, tipo assim, eu não sei quanto tempo que eu fiquei apagada, mas quando eu acordei, tava o meu tio, a ex-mulha dele que trabalhava em outra loja, o farmacêutico, essa cliente tava lá na loja e o meu primo já tava descendo da casa deles. Às vezes, ele mora lá pra cima com o carro pra me levar pro hospital. E tava de noite, brincadeira. Pesada, não é? Olha, gente, pelo amor de Deus. Então, eu não sei, assim, quanto tempo que eu fiquei apagada, mas foi o tempo suficiente dele tá chegando. O que aconteceu o estudo, não é? Pois é. Aí eu acordei com uma dor de cabeça muito, 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 muito forte, uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. E simplesmente, quando eu fui pro hospital, o médico falou assim, vamos fazer um raio X, né. E eu lá, meu Deus, eu vou estar com tudo. Eu sempre espero o pior de vindo de mim, né? Como vocês podem perceber, o pior sempre acontece. Falei, eu vou estar com um tumor na cabeça. E o que eu tô chorando? Tava, tava chorando, realmente, né? O médico simplesmente pegou o raio X e falou assim, olha aqui. A produção tá se matando aqui de rir. Aí ele olhou pra minha cara, ele olhou pra minha cara, tipo, não acredito. Faz essa distração não, por favor. Aí tipo... Era sinusite. Não, deixa eu me esperar de vez dele. Era sinusite. Sinusite? Eu desmaiei, parei no hospital, quase morri, chorei por achar coisa, algum tumor e era sinusite. Eu nunca vi ninguém desmaiar por sinusite, não. Nem eu. Tu é sortuda mesmo, hein. Nossa, eu falei, não é possível ser um negócio desse, não. Eu olhava pra cara do médico, eu sentia tanta vergonha. Que o pessoal morrendo na recepção. E você é sinusite? E eu com sinusite. Que... Mas era uma... Sinceramente, era uma dor de cabeça fora do normal. Nunca tinha sentido tanta dor de cabeça. Uma dor de emoção, sei lá. Eu conheci uma pessoa, aconteceu isso. A produção... Não tô só, não tô só. A produção disse que conheceu uma pessoa. Eu conheci uma pessoa também. Tá vendo? Não é só você, né? Não sou só eu. E ainda tem mais? Claro que tem. Se você olhar esse nariz aqui, eu tô assim, respirando. Ah, meu Deus do céu. O que aconteceu? Inclusive, eu vou fazer uma vaquinha aqui, que eu tenho que operar o nariz. Que aí, né? Não basta ser toda torta, tem que ser o nariz também. Eu tenho o desvio do séptico. A coluna vai sair do nariz? Não, a coluna não é. Se o nariz é torto, não, né? Olha. Caraca! É um pouquinho mesmo. Nunca tinha percebido isso, não. Um pouquinho, né? É escolhoso de nariz. É, escolhoso de nariz. Fala, Santos. Daqui a pouco, com o corpo dela, vai dar pra formar o alfabeto de rodinha. Pô, Santos! O Santos tá melhorando esse piado. Caraca! Porra! Eu só tô dando graça da Deus que Mariana não tá sentada aqui, senão eu já teria sido muito humilhada. Ai, meu Deus do céu! Sério, sério. Hoje tá difícil pra mim, hoje. Aí eu falei assim, vou procurar então o médico, né? Pra ver o que pode ser feito. Eu achei que ele ia passar assim um remédio, né? Um sorozinho assim pra abrir. Ah, tem que operar. Caraca! E eu e... Porra! Do caralho! A amortização, cara! Foi amortização! Falei, não é possível, meu Deus, não é possível. Aí ele olhou pra minha cara. Ai, tem que ser duas cirurgias, tá? E não é... Meu Deus do céu! Aí, gente... Não, sério. Aí eu fui pesquisar ainda o valor da... A cirurgia? Descobri que eu vou ter que vender seus equipamentos pra produção. O prédio... Os quinhentos reais não vai pagar, né? Não, mas se a gente for olhar, aí só me faltam vinte e nove mil e quinhentos reais. Que? Ah, que legal, né? Trinta mil! Faz pelo SUS! Gente, tem dois anos que eu tô na fila de espera do SUS pra operar, né? Semana retrasada, eu fui em Vitória, que saiu, então... Quando eu chego lá, o médico olhou pra minha cara o cirurgião. Mas só saiu uma cirurgia. Vou fazer só uma, depois você vai ter que fazer a outra, não adianta. Voltei com papel. E aí, quando sai a outra, não pode fazer porque a outra já passou. Agora, só que o médico, dessa vez, ele foi esperto. Ele já passou um encaminhamento para um hospital em específico, para o médico em específico. Que o médico faz as duas cirurgias. Só que esse que eu tinha ido, ele só fazia a septoplastia. E eu preciso também da rinocéptica. Bicho, Maria. Eu preciso fazer uma rinocéptica. Tudo junto as duas, tem que ser duas. Aí eles vão pegar meu nariz e vão fazer assim. Caraca! Já tô aqui pensando no sofrimento. Aí eu tô assim, né, gente? 500 reais já paga pelo menos a tomografia. Nossa! E aí? E aí tem mais? Não, aí já foi, né? Vai ter mais, mas... Deus me livre. Vamos parar por aqui que já fui humilhada ao vivo, né? Caraca! É, tem hipoglicemia, hein? É, tem hipoglicemia, tem. Você tem o quê? Hipoglicemia. Eu não divido, não. Mas você pode comer doce? Eu, tipo assim, principalmente chocolate e refrigerante é o bebê e batedura no chão. É uma coisa maravilhosa. A pressão cai. Se você namorar, então, a Páscoa, essas paradas, não esqueça, né? Só que tem a vantagem. Que acabou que, como eu sempre passei mal comendo chocolate, bebendo refrigerante, eu não tenho esse hábito e nem gosto. Eu prefiro cachaça. É isso que ele fala. Álcool pode, né? Eu prefiro cachaça. Cachaça não faz mal, hein? E não te desmaia. Não. Tá vendo? Tô falando sério. A gente pensa ao contrário, mas a cachaça resolve o negócio. Você tá tomando refrigerante aí, maldoso pra caramba. Cachaça resolve não. Você cala a sua boca, que resolve assim. Eu não lembro. Ah, eu também tenho memória ruim. Ah, mais uma, né? Tenho memória muito ruim. Gente, hipoglicemia, que louco. Mariana, depois vai contar a história pra nós dessa parada. Minha mãe sabe disso, não. Então, se você pensa que sua vida anda de mal a pior, então você escuta a história da Valéria que seus males vão ficar todos por água abaixo porque sempre tem alguém que possa piorar, né? Acontece, acontece.